Oi Brasil, provador fashion hoje aqui da Help Chic, lançamento da semana que vem, já postando pra vocês, pra vocês já irem dando uma olhada em tudo de lindo que tem por aqui. E eu vou começar com esse modelo maravilhoso, vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão a mais provador. Vestido em lese, 100% algodão, uma peça, gente, com um recorte mais ajustado no corpo, uma maria pra dar leveza, os botões funcionais, ele é todo forrado. Acompanha a faixa cinto, a manga finalizada com o elástico, gente, que ficou super elegante porque deu um movimento, um volume na parte de cima. Olha o caimento dessa peça no corpo. Lembrando que é lançamento e esse daqui tem várias cores que eu vou mostrar pra vocês. Peach Fans é a cor do ano. 2024 tá sendo marcada aí por essa cor pêssego, né, tão amada. Foi eleita tanto pela WGSN quanto pela Pantone como uma cor muito tranquila, né, para 2024 que é o que a gente deseja. Então, esse vestido trazendo todo o glamour aí da lese, num tecido mais natural que é o algodão, com uma modelagem incrível e uma cor que todo mundo ama. Não pode faltar um pretinho básico no nosso guarda-roupa, né? Ainda mais quando ele vem nesse tecido, 100% algodão numa lese. Esse vestido, gente, que você consegue ir em várias ocasiões com ele porque ele tá muito elegante. A cintura vem marcada com a faixa cinto, ele tem bolso, os botões frontais todos funcionais, forrado aonde necessário. E olha o caimento dessa peça no corpo. E os looks, gente, com tons candy colors que ganham o nosso coração, né? Aqui um Tiffany, bem uma tonalidade clarinha nessa lese, com esse recorte maravilhoso, ficou incrível, né? É a nova coleção aqui da Help, lançamento, gente, maravilhoso, disponível para vocês, PMG. Um tom bem delicado, trazendo rosa para vocês, gente, nessa peça. Olha que graça que ficou no corpo. Que vestido mais elegante. Eu normalmente uso o tamanho M na Help, só para vocês terem uma ideia de medida, tá? Esse daqui todo em lese, no 100% algodão. Esse vestido também é lançamento. Esse vestido, gente, tem uma estampa super bacana, que eu gosto muito. Trazendo uma cor vibrante dentro da estampa com o preto. Tô de rasteirinha porque ele me permite isso. Uma peça, gente, com detalhe de frufru na Maria. Caimento super bacana. Ele tem elástico na cintura para dar essa vestibilidade. A manga também bem diferenciada. E olha que graça, gente. Um vestido para você usar em várias ocasiões. De tênis, com salto bloco, de rasteirinha, como eu fiz aqui. Super elegante essa peça. Vestido para vocês, lançamento nessa estampa. Olha que linda. Perceba que muda a cor, parece que é outro vestido, né? Aqui trazendo um clássico preto e branco. No mesmo modelinho com o Marias e a cintura bem marcada. Vamos para essa tonalidade, gente. Olha que lindo. Trazendo um pouquinho de pink para vocês que não pode faltar, né? Vestido bem fresquinho para você usar muito em viagem. Usar aí no final de semana, descoladinho, com rasteirinha. Amei. Viram várias cores desse modelo, né? Então é para atender aí a todos os gostos. Você que amou, seja uma revendedora da Help Chic. Tenho certeza que esses looks chegam na sua loja e esgotam rapidinho. E você que quer varejo, tem espalhado em todo o Brasil. Vou deixar um link aqui. Você já consegue o atendimento direto na loja. Lembrando que tem loja física no Brás. E você consegue comprar online pelo número que eu vou deixar aqui. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri